Davidson Figueiredo acabou de vencer o Joseph Benavides de novo e agora sim se tornou campeão peso mosca do UFC. Finalmente temos de volta um homem como campeão do UFC porque na categoria feminina a gente tem a Amanda Nunes que domina amplamente, já ficou ali até sem graça de tão dominante que a Amanda é, a Amanda é dona da bagaça toda feminina ali, mas agora a gente tem o Davidson na categoria masculina, lembrando que a gente tem outros caras aí, a gente tem o Borrachinha que deve lutar em setembro, a gente também tem o Marreta quem sabe por ali, tem o Durinho contra o Camaru, então temos aí mais cinturões próximos que também podem chegar para o Brasil. Mas enfim, eu vou focar aqui nesse agora que a luta acabou de terminar, o Davidson já tinha enfrentado o Benavides, para quem não lembra né, o Davidson não tinha batido o peso, então por conta disso ele não tinha conquistado o cinturão mesmo vencendo aquela primeira luta e naquela primeira luta teve uma cabeçada, na verdade duas cabeçadas, então ficou aquela né, ah o Davidson ganhou mas foi logo depois da cabeçada e bi 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 e bababá, só que agora o Davidson não deixou dúvida nenhuma, ele simplesmente passou, não foi o carro em cima do Benavides, ele passou o trator e ele passou o trator, deu a ré e passou de novo mais umas 14 vezes, ele venceu a luta de uma forma extremamente contundente, foi uma disputa de cinturão que realmente surpreendeu, porque geralmente a disputa de cinturão é uma luta mais equilibrada, tudo bem, tem as exceções, mas geralmente é uma luta equilibrada, mas não foi nem um pouco equilibrada, não foi equilibrada que nem a primeira, que inclusive o Benavides tinha vencido o primeiro round e estava bem no segundo, dessa vez o Davidson simplesmente atropelou, atropelou, ele foi melhor ali na trocação, tomou um chute ali ou outro, tomou alguns golpes também, mas também conectou, só que quando ele conectava, apesar de não ter necessariamente o mesmo volume, ele conectava com muita força, a luta acabou no primeiro round, faltando ali 10, 12 segundos para acabar o primeiro round, foi por finalização, não foi para o knockout, mas os golpes conectados do Davidson conseguiram resultar ali em dois knockdowns, que é quando o adversário vai ao chão, então o Davidson conseguiu derrubar, conseguiu o knockdown duas vezes, logo na primeira vez que foi ao chão ali ele tentou buscar a finalização, ele já tinha dito em entrevista que ele queria a finalização, porque o Benavides nunca tinha sido finalizado, então a meta do Davidson nessa luta era vencer e ir finalizando, então ele buscou a finalização, teve um momento ali que o Mata Leão ficou por cima do queixo e tal, teve um momento ali que ficou no pescoço e eu não sei como o Benavides não bateu, ele realmente estava determinado ali, ele conseguiu se defender, não sei como, eu achava que a luta ia acabar por ali, enfim, a luta acabou levantando, os dois levantaram, acabaram trocando de novo, só que foi quando aconteceu o segundo knockdown, e aí o Davidson Figueiredo, ele pensou provavelmente, tipo, ah, tentei finalizar ali na primeira, não deu, ele conseguiu suportar e tal, então vamos aqui abrir o caminho para a minha finalização, e aí o que ele fez? Soltou o ground and pound, que é quando o atleta que está por cima bate no atleta que está ali no chão, e ele soltou cotovelada na cara do Benavides, que foi ali justamente para machucar, machucou, abriu, acabou saindo sangue, e aí o Davidson pegou e meteu a mão na cara do Benavides, porque você pode botar a mão no rosto do adversário, não pode ferrar o dedo no olho, na boca, na orelha, mas você pode botar a mão no rosto ali, então ele botou a mão no rosto aí, enfim, para acabar de zoar o barraco, porque já estava com sangue e tal, deu mais golpes ali no rosto, então judiou bastante do Benavides, o Benavides começou a ficar preocupado, porque não queria tomar um knockout técnico, que o juiz poderia interromper a luta, acabou tentando ali, vai para um lado, vai para o outro, fazer alguma coisa, e o Davidson aproveitou as brechas ali e buscou o Mata Leão, só que dessa vez encaixado e encaixado 100%, não foi aquele, não tinha o que fazer, realmente pegou e o Benavides estava em uma posição bem torta ali, realmente estava todo torcido, não tinha muito o que fazer, nem como tentar se defender direito, ele até tentou afrouxar um pouco a pressão, mas não deu, estava completamente encaixado, primeiro round, então o Davidson estava com muita força ainda, estava com os braços inteiros, colocou pressão suficiente, o Benavides foi extremamente guerreiro, não bateu em nenhuma das tentativas, nem nessa última ele não bateu, ele acabou apagando, mas não bateu, e o juiz percebeu de forma muito rápida, inclusive, que o Benavides tinha apagado e acabou ali interrompendo, separou e tal, Benavides logo também conseguiu voltar a consciência, conseguiu levantar ali e tal, mas enfim, o Davidson, resumindo tudo o que eu falei aqui, foi uma luta rápida, não tem tanta coisa para falar nos detalhes da luta em si, mais nos comentários, o Davidson dominou muito bem ali na trocação, como eu disse, ele deu alguns golpes, mas também recebeu, mas o que conta é a contundência, então ele conseguiu dois knockdowns, então considerando isso, foi um baile, já seria um 10x8 na pontuação, se esse round fosse até o final, e mesmo assim, depois quando foi para o chão, também deu um baile, atacou ali, no total, acho que foram quatro tentativas de finalização, até ele conseguir finalizar, então assim, já era um round 10x8, assim, disparado, se a luta chegasse até o final, mas como eu disse, faltava 10, 12 segundos, o Davidson apagou o Benavides na finalização, então poderia ter apagado ali na porrada, se quisesse o knockout técnico, poderia ter conseguido o knockout técnico, se quisesse o knockout, poderia ter conseguido, podia deixar o Benavides levantar e continuar batendo, ficar derrubando até knockout A, provavelmente knockout Aria, e queria a finalização como ele disse, e mesmo assim finalizou, então tipo assim, o Davidson chegou com os dois pés no peito, realmente conseguiu uma excelente vitória, é um campeão aí que tem um futuro, provavelmente promissor, deve conseguir manter esse cinturão por um bom tempo, tem alguns nomes bons na categoria, mas eu acho que o Davidson é um cara que se destaca bastante, assim como o próprio Benavides, para quem não conhece também, não sei, mas enfim, o Benavides também é um cara excelente, que na minha opinião também se destaca bem do restante da categoria, então o Davidson deve manter o cinturão por um bom tempo, assim espero, luta é luta, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Davidson tem tudo para manter o cinturão por um bom tempo, com uma única exceção, acho que a única coisa que poder tirar o cinturão do Davidson, assim de forma recente, seria na minha opinião, o Henry Cerrudo voltar da aposentadoria, que é o ex-campeão peso mosca e peso galo, se ele voltar da aposentadoria, sei lá porquê, chegar e falar, não, o Davidson foi campeão agora, mas esse lugar é meu, quero voltar, vou voltar, voltar com você e tal, provavelmente o Cerrudo ganharia o direito de disputar o cinturão de forma direta, contra o Davidson, e o Davidson teria uma tarefa muito difícil, que seria vencer o Henry Cerrudo, então assim, eu acho que a forma mais fácil, entre aspas, do Davidson perder esse reinado, seria o Cerrudo voltando da aposentadoria, aí eu acho que o Cerrudo seria favorito, mas também não quer dizer necessariamente que o brasileiro seria derrotado, só aqui uma suposição, um cenário, porque na minha opinião o Cerrudo é o nome mais difícil, considerando ele e o restante da categoria, então considerando isso, o adversário mais difícil, mais complicado seria o Cerrudo, mas como ele está aposentado, não conta, então considerando o cenário de hoje, a categoria de hoje, que o Benavides é o melhor ali, considerando todo o resto, tirando o Davidson, então eu acho que o Davidson vai ter um reinado longo pela frente, e assim espero, fico muito feliz com a performance dele, o Pantoja, que lutou hoje também brasileiro, seria um cara candidato ao cinturão, mas acabou sendo derrotado hoje, então não deve ser o próximo desafiante, então aí temos um futuro bem legal, assim espero para o Davidson Figueiredo, isso é muito bom, eu sempre falo nos vídeos aqui, é muito bom a gente ter um brasileiro, claro, ter a brasileira mandando isso também é extremamente importante, porque a gente continua com o país, com algum cinturão, e agora o Davidson sendo campeão também ajuda demais, porque volta agora a ser notícia, a aparecer mais, às vezes aparece em TV aberta, volta a divulgar, então quando voltar a ter eventos aqui no Brasil também, se o Davidson ainda for campeão, pode ser que às vezes ele defenda o cinturão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no São Paulo, e aí atrai mais gente, mais público, então isso incentiva as pessoas, às vezes pessoas vão começar a treinar agora, às vezes crianças vão começar a treinar agora, tendo o Davidson como espelho para poder começar, para alcançar, para ser campeão, então é por isso que eu falo, é muito importante o cinturão, não é só importante para falar, o Brasil tem mais cinturão que outro país, não é por isso, é porque isso ajuda demais o esporte, vocês não tem noção como ter o cinturão no país, assim como a Amanda Nunes tem, sendo os maiores nomes da história, mais de um cinturão, mais de uma categoria, incentiva muitas mulheres, o Davidson ser campeão também vai incentivar muitas pessoas a começarem a treinar, é óbvio que um menino pode se espelhar na Amanda treinando e vice-versa, não tem essa de, ah, só vai se inspirar se o cara for homem e tal, não, mas quanto mais cinturões, mais chances de conhecerem eles, e de por consequência se espelhar, às vezes a Amanda tem um tipo de jogo, o Davidson tem outro, então muitos caras vão ali por esse caminho, ou é de um estado diferente, ou de uma situação econômica diferente, enfim, tem coisas que as pessoas podem ali seguir, tipo a pensar, ah, eu também passei por isso e tal, enfim, acaba se, não se comparando, essa palavra que eu queria usar, mas se identificando, é isso que eu queria dizer, acho, se identificando com ele, e isso facilita com que a pessoa desenvolva essa vontade, muitas pessoas podem começar a torcer, enfim, é muito bom para o esporte no país ter cinturões, então assim como o Habib acabou levando lá para a Rússia, e a gente viu que teve um aumento grande, um aumento significativo de lutadores da Rússia no UFC, então isso também acaba virando um ciclo, assim como começou há muito tempo atrás com os Gracie, o Anderson Silva e etc, muita gente que lutou depois foi a partir dali, o George St. Pierre, por exemplo, viu lá os Gracie lutando no início, e falou, não, também quero fazer isso, o Jiu Jitsu e tal, e se tornou campeão, assim passam as gerações, então uma vai incentivando a outra, por isso que é importante sempre que possível ter cinturões para continuar incentivando, tudo bem que também podem ter atletas que se incentivam com campeões de outra nacionalidade, isso também existe, assim como foi o St. Pierre com os Gracie em si, com a família, com a história, enfim, com tudo, mas é muito mais fácil quando tem um cara da região, então eu acho que é isso, eu acho que eu queria resumir aqui o resultado da luta, e fazer o complemento aqui com essas informações, e deixar clara a importância de ter um brasileiro vencedor e com o cinturão na cintura, então, Davidson Figueiredo, acho que não vai assistir esse vídeo, mas de qualquer forma, se assistir ou alguém conhece ele aí pessoalmente assistir, mande aqui os meus parabéns para ele, parabéns de todos os inscritos, todo mundo que acompanhou a live, mais de mil pessoas assistiram, todo mundo ficou muito feliz com a vitória, então, que esse cinturão permaneça com o Brasil por muito tempo, excepcional a vitória, sem deixar dúvida nenhuma, ao invés de ter cabeçada, cabeça com cabeça, dessa vez foi cotovelo na cabeça, então, cotovelo na cabeça, mata a leão ali encaixado, finalização, botou para dormir, espetacular vitória, parabéns para o Davidson, que consiga defender o cinturão com sucesso por muito tempo, então é isso, se você também gostou dessa luta, ficou tão empolgado quanto eu, deixa o seu like aqui embaixo, comenta também o que você achou da performance do brasileiro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os vídeos novos, e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Tchau!